Ela foi, ao longo desses anos, eu fui trabalhando, fui melhorando em termos de postura e eu também sou comediante, sou humorista, faço imitações e essa veia artística, essa veia de imitador, de mestre de cerimônias e radialista, ela me ajudou muito e muito em todos os aspectos, porque de maneira indiscutível, aquele que se comunica melhor, aquele que tem a capacidade de escolher as palavras certas, na entonação correta, no momento correto, ele consegue muito mais êxito na sua vida. Então, esse abacaxi é o abacaxi da oratória, que existem várias maneiras de se comunicar, existem várias técnicas utilizadas para se comunicar e se comunicar bem. Então, é possível. O que é que nós objetivamos? É comer o abacaxi. O que é que nós queremos? Potencializar a nossa capacidade de comunicadores. Existem vários caminhos que vão produzir isso. Um deles é estarmos aqui reunidos. Um deles vai ser fazermos práticas e exercícios. Não dá mais para assegurar. Explode o coração. Melhorou? 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 Muito obrigado. Muito obrigado. A gente fica pensando o seguinte. Estou sentado. Muito obrigado. A gente fica pensando. Todos esses conhecimentos estão presentes no YouTube. Tudo isso que a gente está falando aqui, se eu quiser ir no YouTube e pegar um curso de oratória, qualquer conhecimento, todos estão disponíveis no YouTube. Por que vir aqui? Por que eu vou pagar? Por que eu vou perder meu tempo vindo aqui? Porque somente aqui é possível tremer. Somente aqui é possível ter esse contato, essa pressão. Somente aqui é possível fazer network. Somente aqui a gente vai poder tremer, cara. Tremer o nervosismo. Não fiquem pensando que eu não fico nervoso, não. Eu fico nervoso sim. Então, somente com esse tipo de situação é que a gente vai ser testado, provocado. Então, quem vai ser o próximo a ser provocado aqui? As frases que você falou, elas todas terminaram na mesma entornação. Então, a gente precisa dar a pronúncia das frases, a plasticidade, a nuância que ela precisa ter. Então, se você lê um texto, é como Luan Santana. Luan Santana, você pega uma música de Luan Santana, ouça uma e você sabe como é que o Luan Santana canta em todas. A sua fala tem que ter curva. Você não pode falar. Você foi a melhor coisa que eu tive. Mas o pior também é a minha vida. Você foi amanhecer cheio de Luiz Picador. Você não pode se propor a ler ou a falar, utilizando a mesma terminação. Você foi a melhor coisa que eu tive. Mas o pior também é a minha vida. Você foi amanhecer cheio de luz e de calor. Em compensação, amanhecer a tempestade e a dor. Nós queremos essa inflexão. Vês. Ninguém assistiu o formidável inteiro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te a lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, Sente inevitável necessidade de também ser fera. Sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma força.